E aí galera que fala Marinal, isso aqui providenciando mais conteúdo CV11, estamos trazendo dois ataques que eu fiz nessa guerra Uma guerra que a gente casou contra esse clã aqui, uma guerra amistosa em si, acabou sendo na verdade uma guerra treino Porque ela não valia nada, a gente basicamente conversou com a liderança desse clã e perguntamos se a gente poderia casar essa guerra Eles aceitaram, uma configuração de 4 CV11, 9 CV10 e 17 CV9 E a gente até combinou com a gente fazer uma configuração no deep, então a gente não poderia, em hipótese alguma, descer ataques Por exemplo, CV11 só poderia atacar CV11, não poderia descer em 10 e 9 e CV10 também não poderia descer em CV9 A gente poderia atacar do mesmo nível ou acima, então por exemplo CV9 poderia fazer em scout CV10 e CV11 tranquilamente CV10 poderia atacar CV11 Foi uma configuração que eu achei extremamente interessante, até porque me abriu essa margem para eu fazer ataques 11 vs 11 Uma coisa que não é muito comum nesse tipo de configuração Inclusive é uma configuração que pesa muito em cima do CV9 Porque CV9, caso erre bastante, não vai ter suporte nenhum de qualquer deep Por exemplo, CV10, em hipótese alguma, vai poder ajudar E ainda é extremamente importante o CV9 fechar com tranquilidade para poder abrir scout em todos os seus CV10 Porque obviamente a gente não vai ter deep CV11 em 10, que seria um deep sem scout Então é extremamente importante o CV9 abrir scout em todos os seus CV10 Porque se não tiver scout a gente obviamente vai ter que fazer um spam para duas Então é uma configuração que pesa bastante E inclusive uma configuração que a própria Clash Torneios está trazendo uma variação desse tipo Um campeonato BR, então eu vou até deixar o link deles na descrição Caso o seu clã tem uma configuração parecida, CV11, 9 e 10 Vocês podem se inscrever, eu não sei se a configuração de CV10 e 9 também funciona Então é uma experiência extremamente interessante para o clã de vocês Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram se informar mais a respeito Então agora eu vou mostrar os meus ataques que eu fiz Bom, então meu primeiro ataque foi nessa base número 1 Eu dei PT nela sem muitos problemas Esse tipo de configuração é relativamente fácil para você quebrar num LALUN a nível de CV11 Esse tipo de configuração é uma configuração feita para não tomar duas estrelas de CV10 Então eles acabam não explorando muito bem, principalmente a parte de armadilhas e teslas Por exemplo, nesse tipo de layout, como o objetivo é não tomar duas de CV10 Eles colocam as bombas vermelhas, a grande maioria é na parte externa da base Por exemplo, colocam uma bomba vermelha aqui para evitar que o cara quebre essa torrequeira com o balão com facilidade Já conseguindo porcentagem, eles também colocam as bombas pretas na parte externa Porque o objetivo desse tipo de layout é pegar os caras que fazem cunho ao Que também pegar alguma variação com dragões Basicamente, já fazer o dragão tomar dano na parte externa O pessoal não costuma utilizar a bomba preta para pegar o lava Então, também tem uma configuração com todas as defesas em linha Percebam, todas elas estão em linha Então é extremamente fácil de você dropar nesse tipo de layout Não tem uma configuração de Tesla que desgoverna drops Esse tipo de coisa E também, esse tipo de layout, como os caras tendem a proteger muito mais o centro de vilas Eles colocam uma concentração extrema de defesa aqui na parte central Por exemplo, se eu jogar uma fúria aqui nesse posicionamento Olha o tanto de defesa que eu cubro Eu consigo cobrir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Talvez, se eu conseguir jogar uma fúria muito bem posicionada Então, é uma configuração que os layouts anti-PT Eles não têm, eles têm a Eagle um pouco mais separada das outras defesas Você tem uma dificuldade extrema em fazer uma grande qualidade de balões chegarem na Eagle Também eles têm configuração de bomba vermelha na Inferno Tem configuração de defesa aérea separada das torres do mago Então, esse tipo de configuração é extremamente fácil de você quebrar Numa variação de Lalu Mas por que eles deixam esse tipo de layout nesse tipo de guerra? Porque é muito raro ter um ataque CV-11 versus CV-11 Para CV-11 ter o privilégio de poder fazer um ataque em CV-11 Por exemplo, vamos supor uma guerra de dois CV-11 e seis CV-10 Você tem que dar pelo menos três PT em CV-10 É bem complicado você Na grande maioria das vezes você dá um PT, dois PTs assim se você for bem Três PTs é raríssimo Então, quase nunca sobra ataque CV-11 versus CV-11 Para fazer esse tipo de variação Na grande maioria o pessoal desce em CV-10 E quem vem aqui é o CV-10 para fazer duas Só que nessa guerra, pela configuração da guerra Eu era obrigado a atacar CV-11 Então eu achei um certo vacilo deles Deixar esse tipo de layout Até eu quebrei com extrema facilidade Além do fato de ter quatro bestas solo Embora esse cara colocou uma variação de bruxa e bebê-drago no castelo Uma coisa que encheu um pouco o saco Então, como você faz para basicamente quebrar esse tipo de base com Lalu Você precisa neutralizar duas coisas apenas A rainha e o castelo Sempre, sempre que você for fazer um drop Lalu São as duas coisas que você precisa neutralizar Nessa base eu optei por neutralizar a rainha apenas com meus heróis Por exemplo, eu quebro o muro aqui Solto o casal, pego a rainha e defesa aérea Nesse posicionamento Com extrema facilidade E o castelo eu mato diretamente no drop Quem já assistiu aqueles meus vídeos de CV-9 Lalu sem heróis Sabe que eu gosto de fazer bastante isso Eu costumava fazer bastante É um conhecimento que eu tenho Eu tenho essa facilidade em matar o castelo Já diretamente no drop Então, vai ser essa a maneira que eu encontrei para neutralizar os dois Essa rainha está extremamente exposta Eu pego ela com o meu casal com facilidade Então, vou mostrar como é que foi feito Uma configuração relativamente tranquila Eu estou dropando quatro Lavas Percebam É uma configuração diferente do Leal de Santo IPT Essas defesas aéreas estão extremamente centralizadas Percebam Um Lava aqui Tanca muitas defesas Tanca um slot da Inferno Tanca várias, dois arqueiras Tanca torre do mago Nessa outra posição também Então, esse tipo de base Com defesas aéreas mais centralizadas E um pouco mais longe Uma das outras Percebam Por exemplo O Lava que está aqui Apanha só dessa defesa aérea Não apanha das outras Então, geralmente Esse tipo de configuração É um pouco melhor você ir com muitos Lavas Porque o Lava Ele sobrevive bastante Protege muito mais os balões Nesse tipo de drop Então Percebam Eu vou iniciar aqui por cima Eu optei por soltar um balão Porque o balão é uma tropa aérea Daí o balão tanca a torre do mago Eu, por exemplo Não poderia usar gigante Se não é uma coisa que A torre do mago Ia focar o gigante E eu não iria conseguir quebrar E eu fiquei meio preocupado De tentar quebrar esse muro direto Porque poderia ser Que a torre do mago Matasse Eu percebo que ela tem um range Um pouco alto Aqui Ela consegue chegar naquele posicionamento Então Soltei um balão com uma tropa aérea Extraí a torre do mago E quebrei Aqui eu optei por jogar uma fúria Por quê? Porque aqui temos muitas defesas Geralmente esse tipo de configuração É você forçado Porque eu queria pegar Essa defesa aérea Extremamente importante Só que pra eu pegar Eu sou obrigado a jogar uma fúria Porque aqui tem dois armazéns Percebam E tem uma Duas Duas torres arqueiras Dois canhões E duas x-bestas Focadas naquele posicionamento O rei É quase certo Que iria sumir nessa posição Então eu sou meio que forçado A jogar uma fúria Pra dar condição pra rainha Chegar até a defesa aérea Então eu joguei o casal Joguei a fúria Agora percebo como o rei O rei basicamente desapareceu Nessa posição Sumiu já Ainda bem que a rainha está na fúria E ela vai ter condição De levar essas defesas Então basicamente Peguei a rainha e a defesa aérea Padrão Agora vamos dropar E pegar o castelo Já diretamente no drop Esse castelo com o baby dragon O maior perigo Nesse tipo de castelo É o baby dragon A bruxa não faz muita coisa Então obviamente Eu optei por iniciar por aqui Porque essa defesa aérea Está um pouco mais próxima O castelo já sai Em cima dessa defesa aérea Essa aqui Eu fiquei meio preocupado De começar por essa aqui Embora poderia até começar Mas eu achei essa aqui Um pouco mais fácil Porque o castelo Ele tende a sair um pouco mais cedo Nessa defesa aérea Lá ele demora um pouco mais Talvez ele nem sai Dependendo do posicionamento Então percebam Eu dropei duas fúrias também Pelo fato de eu não estar levando Uma quantidade muito grande De balões Iniciei com o balão Naquela posição Soltei o lava Lava Três 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 Percebam as bombas pretas Do lado de fora da base Essa é uma configuração Que o pessoal usa Esse aqui enfraquece demais Para um lalum E eu continuo dropando Três Três Soltei o lava Mais três Agora o soltei o guardião Eu vou acelerar Na parte externa Porque aqui fora Nessa região de fora É só defesa Tem pouca vida Não existe motivo nenhum Para jogar uma fúria E aqui Perceba que eu joguei O veneno nessa posição Eu não acelerei Eu não quero acelerar Esse posicionamento Se eu acelerar O balão Quebra a defesa Aérea muito rápido E o castelo Se dispersa muito É parecido com a configuração De cv9 Quem assistiu meus vídeos Lalo Sem heróis cv9 É a mesma coisa Eu deixo o castelo paradão Eu joguei a fúria Um pouco mais ali por meio Para A minha ideia Era dar uma certa condição Para os lava pups Na fúria Finalizar o O Baby dragon Que em si Era a tropa mais Preocupante Nesse castelo Joguei a fúria Usei o poder do guardião Aqui eu deveria ter Essa fúria Deveria ter coberto A eagle Perceba que os balões Demoraram um certo tempo Para levar a eagle Agora levaram E mais uma outra fúria Cobrindo o x-besta Cobrindo o inferno E eu vou Acabar com essa base Completamente Vai até sobrar Um accuracy drop Por conta Desse posicionamento De torres do mago Porque eu Basicamente Neutralizei Todas as torres do mago Porque elas ficaram Focadas nos lavas Então essa é uma configuração Relativamente fraca Para um lalo Mas então eu tive Essa oportunidade De fazer um ataque Cv11 Verso Cv11 E DPT Com extrema tranquilidade Nessa vila O fato de Esse cara ter colocado 4 bestas solo Mesmo ele ter colocado Uma configuração De baby dragon E bruxa no castelo Não vai segurar 4 bestas solo Uma fraqueza monstro Contra qualquer Variação de De lalo Mesmo você colocando Talvez a única ideia Que ele poderia fazer Era colocar um castelo Com dragão Daí ele encheu um pouco o saco Mas acho que mesmo assim Caia Então Esse foi O meu primeiro ataque Nessa guerra Eu vou mostrar O meu outro ataque agora Essa aqui foi a segunda base Que eu ataquei Então tem uma configuração Parecida com a outra Mesmo tipo de configuração Uma configuração que Tenta evitar Duas estrelas CV10 Só que essa aqui Tá bem mais complicado Da gente fechar Porque essa aqui Tem todas as bestas Em moda aérea Tem a rainha Protegida pelo rei Nessa posição E tem um castelo Com baby dragon E bruxa Então algumas pessoas Poderiam até pensar Que essa base Jamais iria cair Para uma configuração De lalun Só que embora Tem esses pontos fortes É prova disso Que nessa base Não sobrou magia Na outra sobrou Então tem esses pontos fortes Mas também tem muitos pontos fracos Por exemplo Tem todas as defesas Em linha Tá vendo Olha só Tudo em linha Esse aqui eu dropo Com extrema facilidade Aqui também Tem uma configuração De torre do mago Próxima Da defesa era Então novamente Um drop quad Quad lava Vai funcionar muito bem As únicas torres do mago Que estão Num postamento interessante São essas duas aqui Porque não estão Basicamente na mesma Configuração da defesa Esse tipo de layout Os caras não colocam Bomba vermelha Protegendo o inferno E protegendo a torre do mago E também não colocam As bombas pretas Protegendo as defesa Então Novamente Para tentar evitar Duas e três CV-10 Mas abre uma margem Esse tipo de layout Do CWL Que é configurado Para anti-duas CV-10 Cai com relativa tranquilidade Para um lalun de CV-11 Então são algumas Configurações Que eu estou Passando para vocês Pode ser que Em algum momento Seja útil Só que nessa base Temos a rainha Protegida pelo rei Nessa posição Então eu tenho Uma certa dificuldade Em pegar a rainha Nesse posicionamento Então eu optei Por não pegar a rainha Com o meu casal Eu optei por fazer Exatamente o contrário Do que eu fiz No outro ataque No outro ataque Eu neutralizei a rainha Com o meu casal E matei o castelo No drop Nessa base Eu vou neutralizar o castelo Com o meu casal E matar a rainha No drop Exatamente o oposto Para vocês verem Como os dois funcionam Então eu vou fazer Uma entrada do casal Nessa posição Quebrar o muro Perceba que Eu não preciso Afunilar nem nada É uma outra fraqueza Desse layout Eu simplesmente Quebro o muro Jogar o casal Uma fúria Aqui Eu mato o castelo Eu vou jogar Uma venda em cima do castelo E pego a defesa Então o meu objetivo Então o meu objetivo É nessa região É basicamente Pegar essas defesas Pegar castelo E defesa Depois eu vou dropar Eu até acabei levando Eu vou até mostrar Minha configuração Percebam Novamente A mesma configuração Da outra A única diferença É que aqui Eu estou levando Um feitiço de esqueleto Tirei uma aceleração Que eu preciso De um feitiço de esqueleto Para dar uma certa Fortalecer na rainha Então quebrei o muro Joguei a fúria Agora o castelo Já vai sair Joguei a venda em cima Agora percebam A fúria é extremamente importante Para eu ter certeza absoluta Que eu vou levar A defesa era Sem a fúria Fica meio estranho Percebam que ficou Meio puxado Sem dúvida nenhuma Sem a fúria Eu não conseguiria pegar Então a primeira parte Já foi Concluída Obviamente Eu não posso começar O drop por aqui Porque eu percebo Tem a tesla desgovernando E tem esse monte De torre do mago Nesse posicionamento Então aqui seria Muito complicado Iniciar o drop É um pouco mais fácil Iniciar por aqui Porque eu já Neutralizo a eagle Na parte inicial do drop Eu pego as costas Desse dispersor Aqui é quase certo Que se eu tivesse Que começar por aqui Eu teria que jogar Antecipar uma cura Nesse posicionamento Porque o lava Chega nessa região aqui Ele não distrai Essas defesas Então eu optei Por dropar tudo por aqui E quando chegar aqui Eu tenho uma cura Para esse posicionamento Por isso que eu levei Essa cura E perceba que eu não estou Levando dois de esqueletos Eu só estou levando um Eu achei meio desnecessário Por quê? Porque a rainha está Embaixo de duas áreas Perceba Se eu soltar quatro lavas Aqui Solto dois nessa E dois nessa Vai explodir tudo aqui Vai ficar uma porrada De lava puppy Eu pensei Eu acho que dois é demais Eu acho que só com um Eu consigo pegar essa rainha E foi o que Acabou acontecendo É só eu soltar quatro lavas E encher de fúria Aqui o meião Que os próprios puppies Finalizam Então Novamente Eu soltei quatro Soltei o lava Mais um lava lá em cima Perceba Olha lá Novamente A bomba preta Explode no balão Tem uma bomba preta Do lado e fora da base São fraquezas Desse tipo de configuração Joguei a fúria Essa fúria É tanto para os balões Levar a eagle Quanto para os lava pups Ter uma certa condição De pegar a rainha Com facilidade Novamente Eu lava naquela posição Três Quatro Três Percebam Agora eu vi que os balões Iram tomar dano da inferno Sem poder do guardião Joguei esqueleto no meio Novamente Uma outra fúria Vai ter uma porrada De lava pups Aqui Está vendo Porque o fato De eu ter dropado Quatro lavas E acelerei novamente Na parte externa E agora vai Vai ficar meio Meio puxado Essa parte final Eu fui Eu acabei sendo forçado Usar essa cura É uma cura Para neutralizar Esse posicionamento Que tinha sonho do mago Agora o guardião Vai bater uma certa Doença nele Ele ficou num posicionamento Completamente exposto A torrequeira Focou nele Infelizmente Eu vou Perder o guardião Esse posicionamento E a torre do mago Quase que fudeu Esse monte de balão Percebam Por isso que é extremamente importante Você ter um posicionamento Que você distrai Talvez Faltou uma certa noção De eu guardar Uns dois balões Para atacar Esse torre do mago E vai ficar extremo Percebam Novamente A bomba vermelha De fora da base São configurações Que enfraquecem demais Para qualquer drop La Lune Percebam Vai ficar puxado demais Ficou um balão Só Esse balão Mitou completamente Levou a última torrequeira Tá aí Eu vou passar Esses dois ataques No final Agora Para quem está assistindo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto